Na próxima semana, o relatório final da reforma tributária será encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados. O grupo de trabalho responsável concluiu o documento na quinta-feira, 4 de julho de 2024. Apesar das expectativas, o texto mantém muitas das disposições apresentadas em abril deste ano, com a inclusão notável de carros elétricos no imposto seletivo. O texto será discutido no plenário da Câmara, onde ainda pode sofrer ajustes. As novas regras de tributação começarão a vigorar gradativamente a partir de 2026, com plena implementação prevista para 2033. A cada cinco anos, está prevista uma revisão do texto para ajustes necessários. Espera-se a revisão do texto a cada cinco anos. Estão fazendo a calibração, mas lembrando que, em tese, esse novo sistema estará apto para entrar em vigor a partir de 2033, mas acreditamos em uma transição bem mais demorada, até se resolverem as pendências dos tributos antigos. O canal EJS Notícias Contábeis destaca os principais pontos do relatório final para ajudar a entender as mudanças na carga tributária dos produtos. Havia a expectativa de que a proteína animal, como frango e carne bovina, passasse a integrar a cesta básica com alíquota zero. No entanto, os deputados mantiveram um corte de 60% nos tributos sobre esses itens. Assim, a carga tributária da carne será reduzida, mas não eliminada, com exceção do fígado, carne caprina e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos. Redução de alíquotas em alimentos. Assim como a carne, peixes e derivados do leite terão uma redução de 60% na alíquota dos tributos incidentes, conforme o texto inicial. Isso tornará mais baratos os seguintes itens. Peixes, exceto salmonídeos, atum, bacalhau, adoc, saite e ovos. E outros subprodutos moluscos e crustáceos, exceto lagostas e lagostim. Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos. Queijos, mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino, mel natural. Farinha, grumos e sêmulas de cereais. Massas alimentícias, incluindo miojo, sal de mesa e odado. Sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar ou conservantes. Polpas de frutas sem adição de açúcar ou conservantes. Além disso, ovos e legumes não terão incidência de impostos. A isenção tributária será mantida para produtos hortícolas, frutas e ovos e todos os produtos hortícolas, exceto cogumelos e trufas, frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou outros edulcorantes. Redução de alíquotas em produtos de higiene. Os produtos de higiene também terão uma redução de 60% nos tributos que são sabões e sabonetes líquidos em barra, pastas de dente, escovas de dentes, papel higiênico e água sanitária. Imposto seletivo. Uma mudança polêmica foi a inclusão de carros elétricos no tributo seletivo, conhecido como imposto do pecado. Essa cobrança aumentará a carga sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Os deputados justificam que as baterias de lítio dos veículos elétricos representam um problema ambiental devido ao seu descarte. Serão taxados pelo imposto do pecado os seguintes itens. Cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, embarcações e aeronaves, extração de minério de ferro, petróleo e gás natural, apostas, que são os jogos de azar. Carros, incluindo elétricos exceto caminhões elétricos. O Grupo de Pesquisa de Tributação e Gênero da FGV de Direito de São Paulo e mais de 60 entidades da sociedade civil criticaram a não inclusão de armas e munições no imposto seletivo para desincentivar o consumo desses itens. Sem essa inclusão, a tributação sobre armas de fogo será reduzida dos atuais 89,25% para apenas 26,5%, uma redução de mais de 70%. As armas de fogo passariam a ter a mesma carga tributária de flores, fraldas, brinquedos e perfumes. Os deputados também mantiveram a taxação de 40% para medicamentos voltados para disfunção erétil, como Viagra, enquanto absorventes higiênicos terão alíquota zerada. A definição dos itens que comporão a cesta básica após a reforma tributária será determinada pela Lei Complementar 35 de 2024. Até o momento, os alimentos incluídos na cesta básica com alíquota zero são Arroz, leites, manteiga, margarina, feijões, raízes e tubérculos, cocos, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha, grumos e sêmulas de milho, grãos esmagados ou em flocos de milho, farinha de trigo, açúcar, massa e pão comum. Cinco pontos básicos para entender a reforma tributária. Objetivo A reforma tributária visa simplificar a cobrança de impostos, algo que diversos governos tentam desde a década de 1960. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 7 de julho de 2023 e promulgado pelo Congresso em 20 de dezembro do mesmo ano. O projeto de lei para regulamentar a reforma foi enviado em 24 de abril de 2024. Mudanças Principais A reforma unificará três impostos federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual que é o ICMS e um municipal que é o ISS. Em dois tributos, CBS, Federal e IBS, Estadual e Municipal. Início da vigência As mudanças começarão em 2026, com plena implementação prevista para 2033. Haverá um período de transição, com IVA Federal a 0,9% e IVA Estadual e Municipal a 0,1%. Sexta Básica Nacional de Alimentos A reforma cria a Sexta Básica Nacional de Alimentos, com alíquotas de impostos reduzidas a zero. Cashback Será criado um sistema de cashback para famílias de menor renda, visando reduzir as desigualdades com a devolução de impostos para um público específico. Fique bem informado! Para mais detalhes e atualizações sobre a reforma tributária e outros assuntos contábeis, siga o canal EJS Notícias Contábeis. Nosso canal oferece notícias, artigos e informações precisas. Inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço a todos! pizzas D血 vengan WHY ARE THEY EUG? 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 Obrigado.